Olá, meu povo! Vamos lá! Herança! Olha só, se a pessoa falecida, o decujos, não deixou ascendentes nem descendentes, ou seja, seus pais não estão vivos e nem seus filhos, os colaterais, irmãos, primos, não concorrem com a companheira ou com a esposa na herança. Então, olha o julgado, na falta de descendentes ou ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge ou ao companheiro sobrevivente, não concorrendo com parentes colaterais do decujos. Paro por aí, vou deixar na descrição, eu acho que essa informação é bem interessante e dá um ponto final e muita discussão em sucessões que a gente tem. Espero ter te informado, vou deixar todo o texto aqui na descrição do nosso vídeo. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!